O Rolindo Cossa e sua família vivem da pesca há aproximadamente 35 anos. Nos últimos anos, os seus rendimentos nem sempre são suficientes para alimentar os seus filhos. Hoje o negócio não é mais o mesmo. Magumba, o único tipo de peixe capturado por Orlindo, já não tem a mesma aceitação de antes. Já estamos a vender 800, dessa magumba pequena que nós temos, porque a caixa entra 4 bacias, que nós dividimos, então essa bacia estamos vendendo por 200, 200. Então, se engerir uma caixa, é logo 800. Os pescadores entram no mar perto das 17 horas e só regressam na madrugada do dia seguinte. Neste período, são submetidos a situações climatéricas difíceis, mas as condições mínimas de segurança estão sempre acauteladas. O vento está muito forte. Em vez de eu estar com barco, então colocamos o ancro para segurar como travão. Rosa conta que tem seis filhos. Ele confessa que gostaria de deixar a arte de pescar para os seus filhos, mas não obriga ninguém a segui-lo. Se fosse por mim, eles podiam também saber, porque às vezes a ideia de como está assim para eles, ficar sempre com barco. Mas o primeiro filho, ele às vezes vem comigo. Orlindo Coça tem seu barquinho atracado no bairro Luiz Cabral.